Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Será que depois da pandemia virá a inflação? Acompanhe com a gente. Enquanto em alguns países a pandemia de Covid-19 ainda fecha algumas empresas e negócios, deixa a prateleira de supermercados vazias, alguns economistas já começam a criar uma discussão sobre um potencial avanço do nível de preços após a pandemia, ou seja, o retorno da inflação. Embora o futuro ainda esteja envolto numa grande névoa de incertezas, a pergunta que fica é, será que depois da pandemia, tendo enfrentado o vírus, nós teremos inflação? E é justamente a discussão que nós vamos fazer hoje. Hoje eu vou discutir e comentar com vocês quatro fatores que podem justificar e até mesmo explicar este potencial aumento de preços após a pandemia. No entanto, antes mesmo de comentarmos e falarmos sobre esses quatro fatores, eu preciso lembrar uma coisa, a inflação nada mais é do que muito dinheiro procurando poucos bens e serviços. Em outras palavras, eu estou dizendo que se trata de um aumento contínuo e generalizado do nível geral de preços, ou seja, o nosso dinheirinho perde valor e consequentemente acabamos tendo uma perda de poder de compra. Bom, tendo relembrado e recapitulado essa questão da inflação, nós precisamos também nos lembrar que desde o início da pandemia existe uma preocupação com a inflação. Afinal, em função das medidas de isolamento social, muitas fábricas e indústrias fecharam, o que já iniciava uma preocupação sobre o aumento do nível de preços. No entanto, eu quero aqui abordar quatro fatores que vão explicar ou podem explicar um potencial aumento de preços daqui pra frente, mas vamos começar por ele. Sendo o primeiro, estímulos do governo. A premissa de inflação baixa estava embutida nas políticas econômicas adotadas pelos governos e até mesmo nas ações do próprio mercado financeiro. Isso foi possível fazer com que nós tivéssemos uma redução drástica da taxa de juros e ao mesmo tempo que o governo pudesse adquirir uma quantidade enorme de dívida e os bancos centrais a aquisição de títulos do Tesouro. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Em 2020, a oferta de moeda disparou, principalmente como forma adotada pelos governos e principalmente pelos bancos centrais para conter os impactos econômicos da pandemia de Covid-19. Os governos ao redor de todo o mundo tomaram empréstimos de monte, principalmente como forma de estimular a economia, sejam adotando subsídios, benefícios, bolsas ou auxílios emergenciais. Desta forma, se nós considerarmos a ideologia econômica do monetarismo, essa que foi uma ideologia predominante durante a década de 80, nós sabemos, segundo eles, que a causa da inflação é o excesso de moeda. Portanto, esses estímulos fiscais e até mesmo monetários com elevada liquidez sobre a economia são uma potencial fonte de inflação. Só para vocês terem uma ideia, os bancos centrais ao redor do mundo todo inundaram as suas economias com dinheiro que foi recém criado, a maquininha, a impressora de papel moeda. Aliás, só uma curiosidade, um quinto de todos os dólares foi criado apenas em 2020. Segundo levantamentos do Bank of America, o volume total desses estímulos é da ordem de 25 trilhões de dólares, o que daria aproximadamente 29% do PIB global. Nesta linha, se nós somarmos esses dois efeitos, excesso de liquidez com taxas de juros nas mínimas históricas, isso certamente com a recuperação da economia levará a uma pressão sobre o preço dos ativos. Segundo fator, mudanças no comportamento do consumidor. Durante a pandemia de Covid-19, houve uma redução dos gastos das famílias, principalmente dos trabalhadores da iniciativa privada, em função de dois fatores. O primeiro fator que levou a uma redução especificamente do gasto das famílias, nós chamamos de efeito de circunstância. Basicamente, o que é esse efeito de circunstância? Horas, o shopping está fechado, o cinema está fechado, o restaurante está fechado. Isso naturalmente implicou numa redução dos gastos das famílias. O segundo efeito, por sua vez, nós chamamos de efeito de precaução. Ou seja, uma vez que estamos entrando numa recessão, há um temor de perda de emprego e, consequentemente, de renda, levando as famílias, consequentemente, a um aumento da sua poupança e redução de gastos. Alguns economistas acreditam que nós podemos ter um aumento de preços, mesmo que transitório, quando o consumidor retomar os seus gastos à medida em que os impactos da pandemia começarem a se dissipar. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é o seguinte, o consumo será muito mais intenso quando efetivamente tudo isso passar. Afinal, nós estamos sendo privados neste momento do consumo de alguns produtos de bens e serviços. Desta forma, à medida que, vencida a pandemia, uma vez que estamos neste momento abdicando de consumo, esse consumo virá fortemente no futuro. Nessa linha, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o consumidor faz o seguinte pensamento, é preferível gastar menos agora, em função dos dois contextos que comentei com vocês, e mais depois. Portanto, uma vez que estejamos vacinados e nos livrados da tirania do Zoom, certamente nós iremos à farra dos gastos e compensar todo o consumo que foi abdicado. No entanto, eu preciso lembrar o seguinte, a pandemia levou a um fechamento drástico de empresas e muitas empresas ainda se juntarão a esta lista de empresas que fecharam e que simplesmente faliram. Além disso, a pandemia desestruturou a cadeia de distribuição de alguns setores. Desta forma, o consumo tenderá a se recuperar numa velocidade muito mais rápido do que a oferta. Desta forma, eu tenho exatamente como nós começamos a nossa discussão, nós vamos ter muito dinheiro correndo atrás de poucos bens e serviços. Assim, a disposição das pessoas em recuperar o seu consumo e a disposição a gastar se recuperará numa velocidade muito maior do que a disposição em produzir esses bens e serviços. Já existem evidências de que há gargalos na economia e que em alguns setores a demanda está passando à frente da oferta. Basta olhar o caso do minério de ferro, que já teve um aumento de mais de 74% em 2020. Ah, Haroldo, faz todo sentido, mas... Sempre tem o mas. O que eu quero dizer aqui com vocês? Existe na economia um enorme hiato do produto. Peraí, Haroldo, o que é esse economês? Simplificadamente, uma taxa de desemprego gigantesca e mais do que isso, uma capacidade instalada ociosa. Se nós considerarmos esse cenário de desemprego e capacidade ociosa, isso tende a amenizar este efeito de potencial inflacionário. Portanto, alguns economistas argumentam nesta linha que mesmo que haja um boom de gastos, há uma folga econômica para acomodar estes gastos e um potencial aumento de preços. Terceiro fator, preço das commodities. Mesmo antes dos primeiros sinais de recuperação da atividade econômica, qualquer notícia que indicasse recuperação do crescimento econômico ou até mesmo o surgimento de uma vacina era motivo para ânimo de investidores. Motivo pelo qual nós observamos uma recuperação das ações ao redor do mundo, bem como dos preços das commodities, uma vez que com a retomada do consumo, esses itens caminham juntos. No caso específico das commodities, se nós excetuarmos as metálicas, que estão tendo uma restrição de oferta, podemos olhar aqui para o caso de grãos, como milho e soja, do qual o Brasil é um importante produtor mundial. Nós estamos tendo uma demanda extremamente aquecida, vinda principalmente do sul e sudeste asiático. Isto tem, por sua vez, pressionado o preço das commodities. Você deve estar se perguntando, Haroldo, peraí, mas qual a relação dos preços das commodities com a inflação? Preço de commodity está diretamente ligado com o preço de alimentos e combustíveis. Basta olhar o que aconteceu em 2020, com o aumento do preço de diversos produtos no mercado doméstico, seja, por exemplo, o arroz ou até mesmo da farinha de trigo. Além do preço das commodities, a taxa de câmbio acaba atuando ou para acelerar, ou para arrefecer este impacto do preço das commodities sobre o preço dos alimentos e dos combustíveis. O que se espera para 2021 é uma perda de valor do dólar, ou seja, uma valorização do real. Indiretamente, isto acaba contribuindo para atenuar um pouco deste efeito. Quarto e último fator, mudança na postura dos formuladores de política econômica. O quarto e último argumento a favor da retomada da inflação após a pandemia é político. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, os governos e os formuladores de políticas econômicas podem acabar se tornando mais complacentes com a inflação. O que eu estou querendo dizer? Vão preferir mais crescimento e menos desemprego, só que com outro lado, com um pouco mais de inflação, tal como aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Além dos quatro fatores que comentei com vocês, dois achados econômicos também contribuem com essa nossa discussão. Primeiro, pesquisadores do Banco da Inglaterra, analisando mais de 800 anos de registros, concluíram que após uma pandemia vem de fato uma pressão de preços e consequentemente a inflação. O segundo achado econômico é inclusive um artigo científico recente de Robert Barrow da Universidade de Harvard. Ele que analisou principalmente a pandemia de influenza em 1918 e 1920 e concluiu que após esse período os preços aumentaram, mesmo que temporariamente. Pessoal, eu comentei com vocês quatro vetores que podem especificamente contribuir para um aumento de preços após e tendo vencido a pandemia de Covid-19. Resta saber se vamos crescer no Brasil aos trancos e barrancos, mas com um pouquinho de inflação, ou se o nosso hiato enorme do produto vai absorver esses impactos que comentei com vocês. That's all folks, isso é tudo pessoal. Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever, ligue o sininho e mais do que isso, nos acompanhe nas redes sociais. Valeu!